A multidão que aguardava para acompanhar do lado de fora da abadia de Westminster o casamento do príncipe William e Kate Middleton vibrou com a chegada da rainha Elizabeth II em um vestido amarelo suave, com um broche prata e um chapéu no mesmo amarelo claro. A mãe da noiva, Carol Middleton, escolheu um casaco de cinza suave, combinando com um vestido tubinho e chapéu da mesma cor, muito elegante e discreta. Ela chegou acompanhada pelo filho James. O príncipe Charles, pai do noivo, chegou ao lado da mulher, Camilla Parker Bowes, que usou um vestido creme com casaco com reflexos prata e, claro, chapéu. Logo depois, foi a vez das primas de William, Beatriz e Eugene. A multidão que invadiu as ruas de Londres com suas bandeiras com fotos de William e Kate saudou a chegada dos convidados.